Vocês estão vendo esse fornecedor aqui, gente? Tem peças a partir de R$10,00. Isso aqui é camurça, gente, peluciada. Aquele ali é moletom. Tem uma blusinha de lãzinha ali, R$20,00. E tem peças a partir de R$10,00. São croppedes com brilho a partir de R$10,00. Fica no vídeo com a gente que eu vou mostrar tudo isso tranquilamente para você. Já aproveita para deixar aquela curtida para a gente. Olha isso, hein? Camurça? É, camurça. Olha aqui, olha que bonito, hein? Isso aqui. Fernando, mas só tem esse aí que é peluciadinho assim? Não, tem o camurça sem o peluciado, que é tipo um cropped. Olha aí, R$40,00 no atacado. Estou falando sempre o valor de atacado para vocês, tá bom, gente? Aqui está o moletom também, vou falar o preço dele. Esse aqui é cargo, né? Olha só, o da frente lá que eu mostrei também. São várias cores, vou mostrar. Aqui eu tenho um casaco TED mais longo, de R$50,00. E os de R$10,00 são esses daqui. Vou mostrar aqui, ó. Passar bem tranquilamente para você ver. Nos detalhes. Olha isso, gente. Incrível, hein? É muito bom para você colocar na sua loja, porque isso aqui, mesmo no inverno, acaba vendendo. Você quer um biquíni? Tem ainda? Tem. Tem biquíni? Mas esse brilho aqui, R$10,00? Sim, R$10,00 é de conjunto. E magrinha. Gente, e tem outras cores? Tem. Alô, pessoal que mora no Norte e Nordeste aí, que tem sempre aí calor o ano todo, gente. Gente, que espetáculo! Eu vou sair um pouquinho da loja agora para mostrar mais para vocês. Isso aí. E já já vou mostrar a localização, hein, gente? Vou mostrar. Esse aqui é... Fernando, é peluciado só na lapela aqui? Não. Ele é inteiro peluciado. Inteiro peluciado. O preço dele, R$50,00 no atacado. R$50,00 é o atacado, tá bom, gente? Aqui é uma calça que é no crepe, ó. Tecido crepe. Ela tem tamanho PMG e GG, R$35,00. Acompanhe o cintinho aqui, olha só. Aqui tem um cropped de R$15,00, que ele é, olha só, um paetê. A saia é R$50,00. Então, se eu levar o conjunto, saia com fenda. Isso aqui, para uma moda, balada, festa, vai bem. Tá R$65,00 os dois, R$50,00 mais R$15,00. Fernando, você falou que ia falar do moletom. Vou mostrar. Olha aqui como a gente sabe que ele é bom. A qualidade, ó. É todo peluciadinho. O elástico é bom. A qualidade é muito boa. Tem aqui, ó. Bolsinho dos dois lados. R$70,00. Que tamanho que tem? PMG. PMG. É R$38,00, R$40,00, R$42,00. Máximo R$44,00 vai vestir, tá? Esse aqui, gente, vestido R$38,00 a R$44,00 também. Um tamanho único. Por quê? Porque ele é tipo uma blusinha mais solta aqui, olha só. Tranquilo? R$20,00. Tem outras cores que eu tô vendo. Cinza. Quantas cores você falou? Dez cores. Então, dez cores na lãzinha. Isso aqui é sensacional. É calça flanelada, Fernando? É. PMG. Tão vendo aqui? 3% vai fazer? Essa calça, gente, é um serré flanelado. Olha aí. Tão vendo que é um serré? Vocês estão vendo, ó. A barrinha ali, ela não chega a ser um flare muito grande, mas é soltinha. Agora eu vou mostrar o flanelado. Vou abusar da loja aqui. Olha aí, ó. Tão vendo? Olha aí. Flanelado. Se reflanelado, com bolsinho. Deixa eu ver se tem bolso atrás. Não, não tem bolso atrás. Mas 3%, gente. 3%, que espetáculo, gente. Muito bom. Agora eu vou perguntar aqui, né? Os tachiamotes. Quantas peças vocês entregam? A partir de dez. Dez peças já estão entregando. Gente, eu achei muito bom. Será que eu mostrei esse aqui? Mostrei, né? Mostrei esse aqui também. Olha aí, ó. PMG e GG. R$20,00, gente. E é no neoprene. Esse aqui, R$25,00. Tem outro detalhezinho diferente, tá? Essa aqui é a peça que fica aqui. Tá sempre batendo. Porque você tá assim, ó. A peça novinha vai tudo embaladinho. Aliás, sempre o capricho. Essa cor aqui é a cor daquele que eu mostrei ali fora? Aquele lá? Deixa eu tirar um pouquinho. Opa, segura que o vestido tá caindo. Esse vestido aqui é quanto, hein? 50. 50? Tem forro ou... É forrado. É forrado, gente. Com bojo também, né? Isso. 50. Tamanho dele é? PMG. PMG. Lembra que eu mostrei ali, ó? Verde. Aqui tem... Olha isso, gente. Preto. Com rosezinho. Esse aqui tem PMG. Que é aquele ali, né? Aquele ali é um M. E tem um G ainda. M e G. R$40,00, hein, gente? Muito bom, hein? Eu achei um espetáculo a loja, gente. Tô vendo um vestido plus aí, vê se você não falou dele. 3 por 100. 3 por 100. Deixa eu ver se ele tem forro também. Tem forro também. 3 por 100. Ele é um tamanho único. Vai vestido 44 ou 50, né? É um tamanho plus mid, né? É meio plus. Eu tenho o slim, o mid e o plus. Tá aí. Muito bom. Aquela lãzinha que eu mostrei ali fora, a blusinha. Essas são as cores? Todas elas estão aqui embaixo, né? Olha aí quantas cores, gente. Pera aí. Você tem daquela ali com capuz? Essa que eu mostrei aqui fora. Deixa eu sair de novo. Pera aí. Vamos conversar aqui. Eu vou conversar com a mulher aqui. O que é isso? Essa daqui que você me falou de 20, com capuz custa quanto? 23. 23? 20. E é um tamanho plus único, né? Também. Vai vestir ali um 52, 54, né? Gente, com capuz duplo. Ah, que bacana. Gostei de ver, gente. Gostei de ver. É sensacional. E a loja, gente, é fácil encontrar. Porque fica no All Bras. O All Bras é na rua Rodrigues dos Santos. Aí a pessoa vem pra mim e fala assim, Fernando, eu me perco. Sim, eu sei que vocês... Até eu que tô acostumado aqui no Bras, me perco. Então, nós vamos fazer o seguinte. Eu vou até a rua. Vou voltar. Mostrando pra vocês aqui como é que chega. E vou mostrar o cartãozinho pra você salvar o contato. Enquanto eu tô indo pra lá, vou mostrar. Você pode aproveitar e já deixar um comentário. Um joinha que ajuda bastante a gente. Compartilhar esse vídeo com a amiga que vem pro Bras. Conversa com ela. Se você tá vindo junto também. Fala, olha, vamos nessa loja, amiga. Olha que lindos. Bora pra rua. Vem comigo. Vamos até a rua. Primeiro eu vou mostrar o número. 310. Guarda bem esse número. Agora eu vou pra rua. Simbora? Simbora. Acelera comigo. Acelera comigo. Vem pra cá. Vem andando. Vamos andando. Pronto. Já cheguei aqui na rua. Muito bem. Vocês estão vendo aqui que é Rodrigues do Santos aqui, né? Agora eu vou sair um pouquinho pra cá. Achar uma brecha aqui. Já achei. Sem cortes, hein? Sem cortes. Aí eu vou mostrar o lado de lá. Aqui é o shopping. Estão vendo? Tem aqui o Nogao Brás. Está aqui o Girapas. E ali é a rua Oriente. Seguindo lá pra frente essa rua aqui. Essa rua aqui que é Rodrigues do Santos. Você vai chegar. Depois lá na frente. Lá na João Teodoro. Vai passar pela Elisa Wittker. Vai passar pela rua Henrique Dias. Mas vamos focar aqui, gente. Obras. Estão vendo esses girafas aqui? Olha só. Estão vendo, né? Onde tiver a placa dos girafas aqui. É aqui que a gente vai entrar. É nesse corredor. Girafas e ali. Então, agora achei uma brecha pra passar aqui, ó. Vamos lá. Sem cortes. Vamos continuando. Deixa eu pedir licença aqui. Obrigado. E vou seguir. Vou seguindo. Vou seguindo. Vem comigo. Vamos seguindo mais. Aí vai ter o primeiro cruzamento aqui. Passa direto, hein? Continua em frente. Aí marca bem o número. Lembra que eu falei do número? Pronto. Já chegou aqui, ó. 310 é o número do fornecedor. Achei incrível, hein, gente? Muito bom. Se faltou algum preço, eu não falei alguma coisa, alguma informação, você pode mandar mensagem pra eles, né? Mas, Fernando, querendo o cartãozinho deles? Vou mostrar, vou mostrar. Vamos entrar na loja de novo? Vamos entrar. Vou mostrar o cartãozinho. Tentar o ventiladorzinho daquele com água aqui. Funciona bem isso aqui? Eu já vi vendendo por aí, lá, aquele busca-busca, né? O pessoal compra muito esse ventiladorzinho com água aqui. É, dá uma geladinha mesmo, né? Bem bacana. Eustáquia Underline Modas. Tá aqui, ó. Rodrigues dos Santos 91. Você viu como entra ali. Marcou bem a placa dos girafas. Box 310 no térreo. Eu achei sensacional, gente. Gostei muito. E se você gostou também, vai deixar aquela curtida, que eu já falei da curtida, no comentário carinhoso. Muito obrigado a todos que ficaram comigo até agora. Ufa! Vem correndo pra cá. Um abraço. Até a próxima, gente. Tchau.